Eu vacilei contigo Não dá nós dois, vamos tentar ser amigos Você já foi melhor ser meu inimigo Não tenho tempo pra casar perdido Eu sei que você tá feliz Mas infelizmente eu não te esqueci Eu tentei, mas eu não consegui Te arrancar de mim, te arrancar de mim Se tu não me esqueci o problema teu Se tu não me esqueci o problema teu Se acostuma que não tem mais eu Se acostuma que não tem mais eu Eu vacilei contigo Mas todo mundo merece outra chance Com você eu não quero conversar Você não nasceu pra ser meu homem Porque não volta comigo Não dá nós dois Vamos tentar ser amigos Você já foi melhor ser meu inimigo Não tenho tempo pra casar perdido Eu sei que você tá feliz Mas infelizmente eu não te esqueci Eu tentei, mas eu não consegui Te arrancar de mim, te arrancar de mim Se tu não me esqueci o problema teu Se tu não me esqueci o problema teu Se acostuma que não tem mais eu Se acostuma que não tem mais eu Se you não me esqueci o problema teu Obrigado.